Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou mostrando um pouquinho do meu treino de perna na academia. Se inscreve no meu canal, deixa um comentário se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem mais treinos. O vídeo é bem curtinho, então espero que vocês gostem. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL